Olha, desde o dia que o Alberto começou a trabalhar como voz oficial da NET, nossa vida virou inferno. Ele fala com aquela voz comigo, com as crianças. E o pior é que ele acha natural, simpático. Parece um idiota. Nosso casamento foi pro brejo. E deixa eu desligar que ele tá chegando. Oi, Alberto. Olá. Pelo que estou percebendo, você está com algum problema. Vamos ver se posso te ajudar? Claro que eu tô com problema, Alberto. Meu problema é você. Hum, não compreendi. Você pode repetir? Volto a falar normal, pelo amor de Deus, Alberto. Aguarde só um instante que já volto a falar com você. Olá, obrigado por ter ligado. Já identifiquei o número de escado e sei que se trata de Mauro, meu amigo de infância. Desliga essa merda agora! Tempo de espera, cinco minutos. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Olha esse jeito, a gente não tem uma conversa há meses. Antes de mais nada, vamos entender o motivo dessa reclamação. Se você quer falar sobre a falta de diálogo na relação, diga um. Se o assunto for a crise dos sete anos no casamento, diga dois. Se for um questionamento sobre minha relação com as crianças, diga três. Agora, se o assunto for o fato de não te procurar na cama há mais de quatro meses, diga quatro. Roberto, volta, pelo amor de Deus. Eu preciso de um homem do meu lado, não de um robô retardado. Perfeito. O assunto, então, é cobrança. Não, eu não tô te cobrando nada. Eu só quero que você volte a ser um ser humano. Correto. Vai continuar? Eu pego as crianças e vou embora pra casa da minha mãe. Compreendi. O assunto, então, é mudança de endereço. Peço um pouco de calma para fazermos a alteração cadastral. Ai, puta que pariu. Não entendi. Fale pausadamente. Vá pra puta que te pariu. Eu quero me separar. Chega. Compreendi. O assunto é cancelamento. Isso, imbecil. Acabou. Encerrou. Cancelou. Acho melhor transferi-la para um representante. Você que vai atrás do seu representante, porque eu vou atrás do meu advogado. Pra mim, já deu. Algo mais que possa ajudar? Valerdo Alberto! Gostaria de anotar o número do protocolo?